Mas então, você teve uma participação agora na série Hospital, na Record. Como foi essa experiência? Conta pra gente aí. Foi legal? Foi legal, foi legal. Eu achei que não... No início eu fiquei um pouco preocupado porque é de fato bem reality show. Foi uma série, né? Uma série com 12 episódios e eu era o único clínico então o resto, os outros colegas, tudo cirurgiões e ortopedite, tinha de tudo. Só que os casos oncológicos acabam dramatizando mais, então dava mais... Então a gente apareceu bastante. Pra mim, foi interessante porque é um pouco, é muito da rede social que a gente conversa sempre, que acho que o Zé vive isso há muito tempo. É uma oportunidade, às vezes, da gente passar alguma coisa que a gente vê aqui no Eixo São Paulo, pro Brasil inteiro. Pra pessoas que às vezes não tem acesso, ou não imagina. Ou ela acha que é uma coisa muito diferente e é exatamente igual. Sabe, o programa do vizinho é sempre mais verde também, tem esse exercício. Então, por esse lado, o feedback que eu tive das pessoas... Gostaram muito, as pessoas gostam de ser de médico, né? Curioso isso. É. Agora... Mas você ficou satisfeito com o trabalho? Eu fiquei fiquei porque foi exatamente o que eu sou. Foi aquilo. Ótimo. O programa passava esperança num tratamento de oncologia? Passava. Mostrou um caso e foi muito curioso. Eles foram muito, muito, muito justos assim, no sentido de não escolheram casos. Foram assim, olha, a gente tem duas semanas, foi um ano me acompanhando, né? Então, todos os casos que apareciam e internavam, os casos mais complexos, eles acompanhavam. Um ano. E não selecionou. Não é que fez assim, agora precisa de um casinho assim. Não, isso é muito dramático. É, porque a mídia tem essa fama, né? De manipular. Mas eles foram... Não manipularam. Então, foram sempre mostrando realmente o que estava acontecendo. E não foi aquele drama over, que eu tinha um baita medo. É. Porque, puxa, pegar o contrário. Trazia a esperança, mostrou um caso de uma paciente que a gente perdeu e que foi uma pancada pra gente. Que ela tinha progredido, tumor de caldo de útero, metastático, vivi que... É uma dor e ela vinha do Rio e tratava comigo em São Paulo. Putz, e teve uma hora que o tratamento tinha que ser semanal. Eu falava, Vivi, você tá se desgastando, pegando avião, vindo de casa. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Vai tratar no Rio. Nesse inteirinho, ela pega Covid e a gente perde. É no caso grave, sem dúvida, mas... Puxa, É. Complicou. É. É.